Já há algum tempo que tenho este sonho, arranjar o número da Eva Mendes e convidá-la para sair. Pai daí lembrei-me de ligar a um amigo meu, que é fotógrafo, para ver se eu conheci alguém. E ele disse-me que um amigo do primo dele tem uma irmã que entrou num filme com a Eva. Então, liguei ao primo a pedir o número do amigo. E depois liguei ao amigo a pedir o número da irmã. Ela não tinha o número, mas deu-me o nome do produtor do filme. Então, procurei o nome do produtor na net e achei o site do estúdio, mas estava em manutenção. No entanto, encontrei uma morada de e-mail e resolvi escrever-lhes a dizer que era um... martindo-o com um realizador ao calhas que descobriu na net e que queria fazer um filme com a Eva. Alguns dias depois, responderam que não podiam dar o número da Eva, mas deram-me o número do manager dela. Fixa, então liguei ao manager e marquei uma reunião. O chato é que esse tal Martin parece que afinal tem bigode e caracóis por esse motivo de comprar uns falsos na net. Na reunião, não sei bem como, lá dei volta ao manager e ao fim de três horas consegui finalmente o número da Eva. E agora, aqui estou eu, a ligar para ela. David Mendes. Tchau, tchau.